Se por acaso não ouvi falar de mim Tive que ir pro espaço sem falar para ninguém Se por acaso esse alguém falar de mim Diga que eu não existo ou achei meu paraíso Se por acaso não ouvi dizer que sim Mudei de opinião e vou ficar até o fim Mas de uma coisa vou dizer para saber Tente achar o momento certo, isso parece um deserto Alguma coisa vou te dizer Para te surpreender Não sei falar coisas bonitas Mas aprendo com você Tinha perguntado esses dias pra você Se valia a pena alguma noite eu te ver Em algum lugar que a lua fosse bem maior Bem maior que o sol queimando A chuva evaporando Mas fiquei com medo de talvez não te encontrar Como algum sonho ali perdido pelo ar Talvez fosse mentir aquilo ou tudo que falou Como uma estrada escura vendo só a cor da lua Alguma coisa vou te dizer Alguma coisa vou te dizer Pra te surpreender Não sei falar coisas bonitas Mas aprendo com você Alguma coisa vou te dizer Pra te surpreender Não sei falar coisas bonitas Mas aprendo com você Eu estou te surpreender Eu estou te surpreender Eu estou te surpreender Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal